Agora indo fofocar. Vamos para os babados e boatos, vamos ver o que que rola aí no mundo dos famosos. Cristina Rocha. Ah, Cristina Rocha. Morreu. Ah, o quê? Morreu. Como morreu? Morreu, segundo as redes sociais. Ah, mas de novo mataram ela? Já morreu uma vez. Aquela coisa das fake news, né? O que que acontece? A fábrica dos memes não perdoa, né gente? E aí fizeram um meme com ela no Twitter, toda descabelada. Uma foto dela de quando ela brigou, no caso de família, que é um programa bem polêmico. E ela ficou toda descabelada e fizeram um meme dela assim. Mas gente, o que que aconteceu? Eu tava dormindo. Tem até o meme aí. Tem o meme aqui? Tem o meme aí. Não veio não. E aí, ô meu Deus, meu computador dá uns problemas. Aí, e o nome dela foi parar nos trendings, né? Nos trending topics lá do Twitter. Que são os assuntos mais comentados do Twitter, né? Da rede social. Imagina, ela morrer, o pessoal, né? Fica doidão aí. Daí, o que que aconteceu? Toda a rede social, o Twitter, matou a Cristina Rocha. Tipo assim, gente, como assim a Cristina Rocha morreu? O que que aconteceu? De tanto comentar o nome Cristina Rocha e o nome dela ir parar nos trending topics, muita gente ficou achando que ela tinha morrido. Mas, na verdade, não. Ela só deu uma sumidinha das redes sociais, virou meme. Só que a atriz tá vivaça, né? Atriz jornalista, né? É, atriz jornalista e apresentadora. Isso. Vivaça, gente. É só meme, é fake news. Então, não. Ela não faleceu, não aconteceu nada. Ela só tá lá na casa dela, tranquila, quietinha. Ela nem se posicionou sobre assuntos. De tanto que ela tá ligada nas coisas. Mais uma daquelas fake news, né? Que o pessoal faz aí e dissemina sem saber a verdade. É aquela coisa, tá na internet, é verdade. É, não é bem por aí, não. Quem que é a próxima? Maísa Silva anunciou sua saída do SBT. Isso provavelmente já não é mais novidade pra você. Se você, né, navegou aí pelas redes sociais durante o fim de semana. O contrato dela, que vence agora no final de outubro, ela anunciou que não seria renovado. Na participação no Domingo Legal, a Maísa tá na emissora já há 13 anos e ela afirmou que pra ser melhor, ela precisa abrir mão do SBT. Essa foi bombástica, né? Essa foi bombástica. Porque ela foi criada no SBT, né? Já faz o quê? Exatamente. 13 anos. 13 anos, né? 13 anos. E ela cresceu ali, a gente viu ela desde criancinha no programa do Silvio Santos e tudo mais. E agora ela simplesmente, ó, voou, criou asa e voou para os meus voos sozinha. Exatamente. Show de bola. Porque assim, de 18 anos de vida, em 13 a Maísa viveu, conviveu e trabalhou no SBT. Então, enfim. O pessoal viu ela crescer. Exatamente. Então, aí, na participação no Domingo Legal, ela relembrou momentos de toda a carreira dela, o que deve ter sido muito fofo. Exato. Memes que são usados até hoje. Tipo, meu querido, eu sou cantora, entre outros, né? Dela no Bom Dia e Companhia, enfim, inúmeras coisas. E ela comentou o seguinte. Tinha uma mudança que precisava acontecer e esse era o momento certo. Tem coisas que a Maísa Pessoa quer realizar e a TV exige muito comprometimento. Quero ser uma profissional boa e, para ser melhor, preciso abrir mão do SBT. Por enquanto. Preciso me permitir explorar outros horizontes e alçar voos diferentes. Maísinha sempre madura, né? É, legal. Então, ela tá abrindo mão do SBT. Ela sempre mostrou isso mesmo. É verdade. Ela tá abrindo mão do SBT para alçar voos diferentes. A especulação sobre a Netflix não é novidade, gente. Porque a Maísa, mesmo com o contrato com o SBT, ela só tinha exclusividade em relação a outras emissoras. Canais de streaming, não. É, é a coisa da televisão aberta, gente. E daí tem uma diferença grande, né? Entre aquilo que é da TV aberta e para aquilo que é streaming, né? Exato. Que Netflix é streaming, né? Exatamente. E a Netflix tem investido bastante aqui no Brasil, com muita produção feita com atores, com comediantes brasileiros e a coisa tá rolando. A Maísa tem um contrato milionário com a Netflix, mas isso vem já desde antes da... Não cancelamento, né? Mas desse aviso de que não vai renovar o contrato com o SBT, desde a saída do SBT. Para 2021, tem um longa-metragem, já fechado com a Netflix. Mas assim, além disso, ela não divulgou mais nada. Se vai... Ah, legal. Né? Se ela vai para outra emissora, alguma coisa assim, não me surpreende. Só que isso também abala muito as estruturas do SBT, porque a gente já vem comentando há um tempo, né, Totó? Que as estruturas do SBT não estão tão sólidas quanto eram antigamente. É, essa situação, né, de... Que nós estamos vivendo nesse ano, que a coisa tá difícil pra todo mundo. Exato. E o próximo assunto? Só encerrando falando de Record e a Fazenda, que não podia faltar, né? Numa segunda-feira de babados e boatos, Lucas Cartolouco, ele ficou um pouco bêbado. E assim, só pra... Um pouco? Um pouco bêbado. Gente, acho que se eu ficasse confinada, eu ia viver tentando me enviar. É... Só pra explicar o cenário da questão pra vocês, né? Pra vocês questionarem a gente se não pode falar essas coisas. Em um confinamento como a Fazenda, Big Brother Brasil, esses realities, não pode ter posicionamento político. É, não pode, ele já... Por contrato, né? Não pode falar nada desse tipo de coisa. No contrato tem exclusividade em relação a emissoras também, tanto que a Bianca Andrade, que tava no BBB, acabou sendo processada porque participou de um reality com a Amazon Prime, entre outras questões. Mas discurso político, posicionamento político, não pode, tá? Por questão de contrato, pra não dar problema da emissora em si. Não tem, não é nada pessoal com os participantes. É, porque daí pode gerar um tipo de processo, né? Exato. Mas assim, não é... Às vezes eles até pegam esses participantes polêmicos de propósito. Enfim, Lucas Carta Louco ficou muito bêbado no sábado e acabou soltando um Lula Livre. Ele começou a falar várias asneiras, uma coisa atrás da outra. Ele é o tipo de pessoa que fica bêbado e começa a falar sozinho. E ele gritou Lula Livre. E essa é uma gíria muito antiga, né? Porque já passou até da época do Lula Livre. É de quatro anos atrás, né? Isso, é um bordão, né? Que foi criado, né? É, um bordão Lula Livre. E ele soltou Lula Livre. Como os fazendeiros, né? A equipe lá, o pessoal da casa sabe dessa questão política. Ninguém se posicionou sobre. Claro que teve gente que se assustou, ficou de boca aberta e tudo mais. Mas ninguém se posicionou sobre. A emissora também ainda não se posicionou a respeito. Mas pode rolar uma punição? Se tiver alguma polêmica, né? Eu tô achando as punições muito engraçadas, Totó. Por exemplo, eles estão dando punição de 48 horas sem água quente. Nesse calor... É uma maravilha. Show de bola. Quem que tá tomando banho na água quente, meu povo? Eles estão procurando punição, eu acho isso sim. Gente, eles querem ser punidos. Punição é deixar, sei lá, fumante sem cigarro, os fazendeiros sem álcool, né? Tirar, não sei, a carne do pessoal que come carne. Coisas assim, eu acho que é punição. Agora, tirar água quente, eu acho que é um presente, na verdade. Estão ficando mais tranquilos ali. Porque as mulheres baixinhas não conseguem trocar lá a temperatura do chuveiro. O fired... Eu O